A mulher que você está vendo aí, tem 23 anos, foi presa. O que é que ela foi? Ela roubava a avó. A avó de 81 anos. Mas por que que deixa ela andar assim? A avó tá internada no hospital, ela sabia onde tava o cartão com a senha da avó, e ia fazendo saque de mil e mil reais, até deixar a conta zerada. A pergunta que eu te faço é, por que deixa ficar assim? Com a cabeça coberta. Põe no Cidade. Natasha Freitas de Paiva, de 23 anos, saiu da delegacia com o rosto coberto. O advogado falou em nome dela, e explicou qual seria o motivo para ela ter sacado 18 mil reais da conta da avó de 81 anos, enquanto ela estava internada. Porque ela tava com dívidas, entendeu? Ela se sentia excluída pela avó, mas em relação à questão disso, ela inclusive, a gente vai tentar um acordo extrajudicial com os familiares, para poder fazer a devolução de todo o valor que ela retirou com a avó. Mas a polícia apurou que ela gastou dinheiro também comprando roupas, inclusive um celular de luxo. Comprou o telefone passando o cartão da avó como débito. E foi o que ajudou a polícia a descobrir quem estava gastando dinheiro. A família contou à polícia que Natasha se aproveitou de que a avó estava internada para pegar o cartão dela, que ficava junto com a senha, e sacar mil reais por dia, até completar os 18 mil reais. O roubo só foi descoberto porque a idosa precisou de dinheiro para pagar as despesas médicas, e a conta estava zerada. Mas ainda existe uma suspeita mais grave, de que Natasha dava laxante para a avó ficar doente. Até mesmo no hospital, a avó piorava depois da visita da neta. Há relato da avó que durante as visitas que a neta fazia a ela no hospital, em algumas vezes, aliás, ela levou sugo de caju e sempre após ingerir tais sucos, tais alimentos, a idosa passava mal. Natasha é formada em design de interiores, mas trabalhava como autônoma. Ela morava com a avó e a mãe. Ela foi indiciada por roubo qualificado e permanece em liberdade. Mas a situação dela pode se complicar se for comprovado através dos laudos que ela dava remédio para a avó permanecer doente. Brincadeira. E esse aqui, olha o apelido dele, Ximbica. Eu tive um cachorro que chamava Ximbica. Vê se por alguém, qual é o seu apelido? Ximbica. O Ximbica foi lá receber, foi lá, tinha uma bronca lá com o cara vizinho dele, ele tinha uma dívida lá de um relógio, foi receber o Ximbica. Aí o Ximbica não recebeu, pegou um revólver e sapecou tiro, matou uma pobre de uma senhora que não tinha nada a ver com isso, que estava passando férias em Salvador, para onde ela ia se mudar com a família. Põe no Cidade. Edivan Maia Passos, de 31 anos, foi preso próximo ao local do crime, na Avenida San Martim. Após ficar foragido por dois meses, ele foi capturado pelos policiais civis do Departamento de Homicídio e proteção à pessoa. Edivan disse que conseguiu a arma, um revólver calibre .38, durante a festa do Bonfim. Em seguida, voltou para a região onde mora, na Avenida San Martim. Foi até a casa de um vizinho, cobrar uma dívida. Chegando lá no endereço, ele atirou duas vezes contra a pessoa de prenome Diego. Os tiros não atingiram o vizinho. Um dos disparos acertou a turista alagoana Tatiana Cavalcante, que passava férias aqui em Salvador. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia ainda não conseguiu localizar a arma. A justiça expediu um mandado de prisão contra Edivan, vulgo Chimbica. Ele contou que durante este tempo não retornou para casa. Fiquei três dias no centro e saí do centro. Depois, fiquei na rua. Fazendo o quê? Dormindo. Vendendo água e dormindo na rua. E sua família? Minha família não sabia onde eu estava, não. A polícia civil apurou que Edivan teve um desentendimento com o vizinho por causa de uma dívida de um relógio. O caso teve muita repercussão, já que a vítima estava passeando na capital baiana e foi morta sem ter nenhuma relação com o autor dos disparos. Foi uma fatalidade. Ela não era o alvo da execução do Chimbica, do Edivan. E, infelizmente, foi essa fatalidade e agora nós estamos, o DHPP, o Departamento de Homicídio, está dando a resposta a mais um crime, a mais uma elucidação com o resultado, prisão do autor do homicídio. Se eu falar, eu botei uma foto aqui lá, ainda há pouco, no Instagram, no Marcelo Rezende, ponto oficial. Você pode entrar lá e me dizer o que você acha, qual a sua opinião, na verdade, com a ida do Lula para ser um super-ministro do governo Dilma? Entre Marcelo Rezende, ponto oficial, você acha que o Lula foi ser ministro para organizar o governo? Você acha que o Lula tem capacidade nesse momento? Dois. Ou você acha que ele foi para lá para se esconder do juiz Sérgio Moura? Eu ia falar um ditado, mas é ofensivo. Vai parecer que eu estou falando para ele. Mas tem um ditado na cadeia que explica bem isso. Mas eu vou pensar se eu vou dizer ou não. Põe a imagem para mim aí, por favor. Põe aí, o que você está vendo é uma imagem da Lua. O que você está vendo é uma imagem do solo lunar, porque eu, como você, temos uma certeza. Nós não sabemos o que está movendo. Agora sim. Essa anta que você está vendo foi assaltar um negócio. Isso daí, eu vou falar uma coisa. Quando ele dá bom dia, ele dá dois coices. Ele aí, o que é que ele faz? Quando ele vai bocejar, ele relincha. Ele está tão perdido, ele foi assaltar uma loja de material de construção. e estava ali a câmera vai pegando como se fosse um solo lunar. E ele está crente que está agradando. Aí, olha, vem ele, olha. Pum! Uma pergunta. Essa anta ficou tão tonto, tão tonto que só tinha um jeito para ele. Era ser preso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mostra de novo. Ele não sabe nem para onde vai. Está doendo? Hein, ó? Cavalo do Zorro. Lá vai ele, ó. Fica esse momento, essa expectativa. Vai que é tua, Tafarel. Vamos lá. Vem meu garoto. Chegou. Isso. Pum! É um jumento. Põe no cidade. Você vai ver agora as imagens de um bandido trapalhão. Está tudo escuro. Nós só conseguimos enxergar porque a câmera tem infravermelho. O ladrão entra na loja para furtar, mas ele não presta atenção, tropeça e leva um tombo. Veja novamente. Depois de se machucar, ele põe a mão no rosto, demonstrando que está sentindo dor. Alguns segundos depois, ele levanta e agora sim, com uma lanterna na mão, sai para furtar os produtos da loja. Eram por volta das nove horas da noite, quando o ladrão arrombou a porta do depósito da loja de equipamentos para a construção. Sozinho, ele levantou essa porta e foi andando aqui pelo depósito. Segundo a gerente da loja, quando ele estava andando mais ou menos por aqui, o alarme tocou. Provavelmente, ele ficou assustado. Como estava tudo muito escuro, ele acabou tropeçando aqui nessa broca e bateu a cabeça aqui nessa mesa que é de ferro. Acabou deixando o boné dele ali no chão. Como nós vimos nas imagens, ele fica alguns segundos atordoado, provavelmente muito machucado. Mesmo assim, ele subiu aqui na loja e pegou algumas furadeiras. Desceu e foi andando sentido a porta que ele arrombou com esses objetos furtados. Ele jogou os objetos aqui por debaixo, mas nesse momento ele se deparou com a equipe que faz a segurança aqui da loja. Ele então disfarçadamente abandonou as furadeiras, abandonou a mochila dele e foi embora como se nada tivesse acontecido. Felizmente, o que ele pegou não conseguiu levar e a gente não teve grandes prejuízos. Deixa eu dizer uma coisa. ali está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aceitou ser o chefe da Casa Civil um super-ministro de Dilma Rousseff. Pois o juiz federal Sérgio Moro que controla a operação Lava Jato acaba de retirar o sigilo telefônico do ex-presidente Lula. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, todas as fitas telefônicas que porventura tenham tido conversas do Lula, seja com quem for, estavam sob sigilo. O juiz Sérgio Moro abriu o sigilo para que uma conversa fosse divulgada. E segundo o juiz Sérgio Moro, ele divulgou uma conversa que Lula teve com a presidente Dilma Rousseff. Na gravação, Dilma diz que o termo de posse dele no Ministério só seria usado em caso de necessidade. Os investigadores da Lava Jato interpretaram o diálogo entre Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula como uma tentativa da presidente da República, Dilma Rousseff, de evitar uma eventual prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Se houvesse um mandado de prisão, Lula mostraria o termo de posse de ministro e, em tese, ficaria livre da prisão que partiria da Justiça Federal do juiz Sérgio Moro. porque, como ministro de Estado, Lula tem foro privilegiado, portanto, tem que ser julgado no Supremo Tribunal Federal. A conversa, agora divulgada pelo juiz Sérgio Moro da Lava Jato, foi gravada pela Polícia Federal no inquérito que apura a posse do sítio em Atibaia, São Paulo, que o ex-presidente Lula diz que não é dele. É gravíssima a situação no momento, até porque foi convocado nesse instante o Exército Brasileiro para proteger o Palácio do Planalto. Exatamente isso. aqui você vai vendo, por favor, me dá as imagens, você vai vendo as imagens de Brasília, o Exército Brasileiro foi convocado pela Presidência da República para proteger o Palácio do Governo no momento de insatisfação e, portanto, de protestos que começam em Brasília com as pessoas indignadas pela decisão de ter transformado o agora investigado na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de Estado, um super-ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. O Exército já toma frente, já toma frente e eu vou conversar com o repórter Yuri Askar por telefone. Ele está em Brasília acompanhando agora as movimentações junto, junto ao Palácio do Planalto. Boa noite, Yuri. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. A gente está aqui em frente ao Palácio do Planalto, onde, segundo a Polícia Militar, uma conta que foi feita há uma meia hora, tem cerca de 1.500 manifestantes por aqui, mas esse número já deve ter aumentado porque mais gente está chegando aqui em frente ao Palácio do Planalto, aqui tem mais gente chegando a todo momento e já uma pessoa foi detida frente à rampa do Palácio do Planalto por jogar uma espécie de bombinha, um morteiro pequeno, daquelas bombinhas usadas em festa junina, o chamado cabeção, jogou um desse em cima dos policiais e também dos homens do exército que estavam ali fazendo a guarda, a proteção ao lado da rampa da presidência de uma russete do Palácio do Planalto. Ô Yuri, eu vou já já, eu já já vou voltar com o Yuri e você vai vendo a situação, a situação extremamente delicada em Brasília. As pessoas vão tomando as ruas e também a decisão do juiz Sérgio Moro em abrir o sigilo telefônico do ex-presidente Lula de uma conversa que teria havido entre Dilma Rousseff a presidente da República e Lula de que Lula poderia usar o termo só de ministro em caso de prisão. Eu tenho mais informações e volto já já.